Bom dia! Meu nome é Natasha. A experiência que tivemos hoje foi muito agradável. Foi a viagem de mota, não é? Pela costa de Cape Town. São motas que tiveram, acho que fui eu, na Segunda Guerra Mundial. E estarem conservadas assim e serem utilizadas para, digamos assim, portugueses. Vem ver as Vindimas, não é? Um espetáculo. Olá, bem-vindos ao Cape Town Vineyards. Eu sou Natasha. Bem-vindos à África. Tem uma temperatura propícia para a produção de vinhos. E são bons vinhos. Estivemos a provar vinhos, a testar queijos. Lindo, giro! E não só... A vista. A vista. Isto que eu queria dizer. Estão sempre montanhas presentes aqui em Cape Town. Outra tinta. Hum... Maravilhoso! Hoje tivemos um dia totalmente diferente, com duas surpresas maravilhosas. Agora, no período da tarde, é que... Bum! Esta viagem... Não é? A viagem pelo mar. Com este barco. Pela costa do Cape Town. Esta altura já está a escurecer. A cidade começa a ficar toda iluminada. É para desfrutar as ondas e tal. Namorar um bocadinho, dar um beijinho. No mar, poder olhar para a cidade. E recomendamos a alguém que quiser vir à África do Sul, que não se vai arrepender. Por quê? Mais um beijinho. Mais um beijinho. Mais um beijinho! Mas um beijinho já está a escurecer. Obrigado.